Música Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês E galera, vocês lembram que um tempo atrás Teve aquele jogo ali que quebrou a internet Aquele tal de Unrecord Que gerou várias discussões se era só um vídeo gravado Se era um jogo de fato Pois bem, foi confirmado que era um jogo de fato Até especialistas foram enganados também Quando eu digo especialistas Não é aqueles jornalistinhas não galera E sim, gente que manja do assunto acabou sendo enganado pelo vídeo Pois bem, aquele jogo tá sendo desenvolvido pelo Estúdio Drama O Estúdio Drama já afirmou que o jogo tá sim em desenvolvimento Só que vai demorar muito pra ele sair Já que ele vai ser um jogo focado na história E agora galera, nos últimos dias Pra ser mais específico, no dia 7 de junho de 2024 Saiu um jogo feito pelo Heysed Studio O jogo se chama Bodycam E assim gente, o jogo ele é muito realista Muito mesmo Ele é um jogo feito na Unreal Engine 5 E ele literalmente pegou a ideia do Unrecord Só que fez pro multiplayer E ele é um jogo galera, que tá com acesso antecipado Ou seja, o que eles chamam de Early Access Quem comprar o jogo pode jogar E obviamente vai poder dar as opiniões lá de feedback Pros desenvolvedores poderem melhorar o jogo Acabei pegando aqui pra ver umas gameplays Já que só de ontem pra hoje ele tá estourando aqui no Brasil Tá dando o que falar E mano, eu simplesmente adorei cara Eu queria muito pegar pra jogar esse jogo aqui Só que eu infelizmente não tenho um PC que tanca o jogo Já que como vocês estão vendo aí na tela as config do jogo Ele é extremamente pesado O jogo tá com um precinho legal Tá R$91 ali Vocês podem ver que tava R$101 Eles abaixaram pra R$91 E eu tinha visto até algumas pessoas reclamando do preço Mas caraca Caro mesmo é jogo de R$180, R$200, R$150, R$300 Não R$91, cara E por um jogo que ainda tá em acesso antecipado Pra poder ir melhorando Fazendo melhorias com o feedback dos players Eu diria que ele tá a um preço bem legal aqui no Brasil Não dá pros caras pegar e vender o negócio por R$50, né mano Eu entendo eles E assim galera, o jogo surpreende Não só na parte de gráfico ultra realista Mas também na movimentação No som dos tiros O eco que faz as balas Dependendo do local que você tá dentro da casa ali Onde rola o multiplayer O servidor do jogo Eu vi a galera comentando que tá muito bom também Tem alguns bugzinhos assim aqui e ali Pra arrumar de modo geral Mas ainda assim tá bem competente E como eu falei Eu tô bem hypado pra poder jogar esse jogo algum dia Se eu tiver condições Eu sou um jogador que prefere geralmente jogar jogos de modo história Só que vez ou outra eu gosto de pegar um joguinho mais focado pro multiplayer Como é o caso de um Raybon 6 Que eu jogo de vez em quando com amigos Faz um tempinho já que eu não jogo, né Tô vendo se eu vou voltar a jogar em algum momento Eu gosto de jogar os multiplayer dos jogos de Sword Art Online Principalmente o novo aí que vai sair O Fractured Daydream Que eu tô cobrindo lá no meu canal de Sword Art Online Esse jogo do Sword Art Online vai ter modo história também Mas ele vai ter esse multiplayer aí Que vai ser melhorado comparado aos jogos anteriores, né É por isso que eu tô bem ansioso pra ver Já que eu joguei a beta e adorei Vocês sabem que eu curto bastante também a franquia de Call of Duty Joguei vários jogos Foi só dois que eu não joguei até hoje E eu gosto de várias histórias que já foram contadas na franquia Outros jogos de tiro como Halo também gosto Enfim, gente, eu curto pegar e jogar de vez em quando um FPS ali Só pro tiroteio mesmo E esse body cam, se eu tivesse como jogar ele Com certeza eu estaria me matando ali no multiplayer E fazendo até live aqui pra vocês E eu acho que o gênero de FPS Tá precisando de uma renovada mesmo Pois se a gente olha aí os Call of Duty dos últimos anos Eles não tem lá nossas grandes inovações Não só eles, mas qualquer outra franquia de jogo de tiro também Então chegar a um jogo desse nível aqui Já é uma diferença no mercado A gente tá vendo aqui um possível indício de realmente a nova geração tá começando pra valer O Alan Wake 2 já foi um dos indícios, mas ele não era um FPS, né? E assim, galera, se vocês tiverem um PC parrudo que aguenta esse jogo Compre o jogo e joguem, que ele parece que tá muito legal mesmo, viu? O jogo é divertido, é engraçado ali quando tá jogando com os amigos E acredito que com o tempo eles vão dar uma melhorada na otimização também E assim, gente, eu recomendo não só vocês verem vídeos e jogarem se possível também Mas esse jogo passa uma sensação estranha no cérebro Você sabe que é um jogo que você tá jogando, só que tem hora que você buga Você meio que confunde ele com a realidade, mesmo você assistindo Ele é bem realista mesmo, ele faz bugar o teu cérebro Até mesmo a movimentação dos personagens ali a gente consegue ver que é um negócio bem realista também E na minha opinião, esse jogo aqui tem um grande potencial e ele tem muito pra evoluir cada vez mais Assim como o One Record provavelmente vai evoluir bastante também com o tempo de desenvolvimento Enquanto eu falo aqui no vídeo, vocês estão vendo uma gameplay ao fundo do canal gringo lá do Chihako Eu peguei a gameplay dele só pra ilustrar o vídeo aqui Se alguns de vocês pararam pra prestar atenção, até a própria escuridão ali vocês não conseguem enxergar direito Se não tiver com uma lanterna acesa Tem um momento ali do vídeo que ele acende a lanterna pra poder enxergar melhor junto com outro jogador que tá na frente dele A arma tremendo na hora do tiroteio também foi algo que me chamou bastante atenção Os desenvolvedores do Bourikan acabaram aproveitando o hype do One Record pra lançar o multiplayer deles Eu posso bater palma e dizer que eles são genes, sério mesmo Tá muita gente sem acreditar na qualidade de realismo do jogo ali Eu mesmo também fiquei de cara quando eu vi Por isso que eu decidi fazer esse vídeo comentando um pouquinho aqui com vocês O jogo é legal, o gráfico dele é insano Não só em quesito de realismo gráfico, mas também ali dos detalhes das armas, a física e o som E novamente eu falo, quem tiver como conferir esse jogo num PC parrudo aí Compre o jogo e aproveitem Infelizmente esse jogo tá fora da minha realidade no momento Bom gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu fiz um videozinho rápido aqui, não era nada planejado nem nada do tipo Mas eu decidi comentar sobre esse jogo que eu acho que é relevante E é bom vocês saberem da existência dele Já que ele é mais uma prova de que a Unreal Engine 5 realmente veio pra ser potência aí nos gráficos dos próximos anos Vamos ver como é que vai ser daqui pra frente Se gostaram deixa o like pra ajudar, compartilhem se possível E é nóis galera, valeu, até os próximos vídeos e tchau tchau E é nóis galera, valeu Tchau